Fala galera, beleza? Aqui que tá falando no Fax aqui pra trazer mais um vídeo pra vocês, estamos hoje aqui novamente jogando TopCraft, exatamente. O de hoje, vamos fazer o que eu prometi no último vídeo, vamos fazer um restaurante lá no Top City, só que eu vou fazer na água. E com isso, eu não vou pagar imposto, porque mano, entendemos que o prefeito toma conta da terra, da água ninguém falou nada, entendeu? Eu vou deixar isso claro pra ele hoje, é isso, ele vai tá sabendo, ele vai tá sabendo. E o... mas pra isso, a gente precisa de algumas coisas antes. Primeiro de tudo, a gente precisa definir onde vai ser o restaurante, primeiro ponto. Segundo ponto, a gente precisa arrumar um outro Coração do Mar, isso já tá mais ou menos caminhado. Terceiro ponto, a gente precisa fazer... a gente precisa dar alguma comida no restaurante, certo? Então precisa fazer uma farm de peixe. Quarto ponto, pra farm de peixe funcionar, eu preciso de manding na vara, senão não vai ficar muito bom. Quinto ponto, pra eu conseguir manding, eu preciso farmar netherita pra comprar um brother card pra conseguir usar a farm do... A farm dos brother lá, da brotheragem. Sexto ponto, se eu já for que eu vou farmar netherita, eu já farmo as netherita, eu tô devendo pro LG também. Aí você já viu que esses seis pontos já acabou com o meu dia já, mano. Às vezes eu o dia inteiro jogando Minecraft pra conseguir fazer esses negócios tudo. Então, é isso. Vamos lá, primeiro de tudo, vamos dar uma olhada em Top City lá. E eu vou mostrar pra vocês onde é o spot que eu quero fazer a farm. Outra coisa, eu já vou passar na lojinha do Delete e comprar um pouco mais de Prismarine, que eu preciso disso. E já que eu vou pra lá também, eu dei o passo na casa do House, porque o House ofereceu pra mim as conchas. Então, o House formou muita coisa na nossa farm lá de afogado, que a gente fez junto, pra conseguir tridente. Ele dropou muita concha, ele falou. Aí ele falou, ó, pode pegar oito lá, não vai fazer falta não. Isso vai me ajudar. Tirando que, como vai ser um negócio instalado em Top City, vai ser bom pra todo mundo, porque vai ter aquele raio grande pra todos lá. Então, primeira parada. Top City. Ó, então tamo aqui em Top City. Onde que vai ser o meu restaurante? Não importa, porque o importante... Caraca! Ai, meu ouvido, velho. Ai, meu ouvido! Sai, sai daqui! Nossa senhora! Sai daqui! Ah! Sai, sai daqui! Sai daqui com esse microfone estourado! Pelo amor de Deus, velho. Eu mereço mesmo, eu vim pra Top City e tenho que aumentar essas coisas. Ó, então, é aqui, ó, chato. É aqui, galera, é aqui, ó. Tá vendo? Onde, onde? Do lado da prefeitura. Porque é pra mostrar mesmo que eu não tô nem aí. Então a ideia é, eu vou fazer o Coração do Mar aqui do lado. Eu vou dar uma planeada nessa região e eu vou fazer um restaurantezinho. A ideia do restaurante é ser igual o meu armazém. Ele vai ser submerso, entendeu? Ele não vai ser um restaurante só dentro d'água. Ele vai ser submerso, realmente. Deixa eu sair d'água, senão eu vou morrer afogado. E vamos ao que interessa, porque agora a gente vai ter que correr atrás de todos os passos pra esse restaurante sair e funcionar. O primeiro deles é... Vamos passar na lojinha do... Putz, será que tem a lojinha do Letinho ainda? Ué! Cadê a loja do Letinho, véi? Ah, aqui, ó. É a loja de Guardian, não é? Deixa eu ver, deixa eu ver, deixa eu ver. É isso. É essa. Um diamante... Ah, tem aqui Que susto, eu falava, não tem, velho Não, tem, 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 beleza Então a gente pega aqui um diamante Um diamante Um pequezinho Um diamante Sumiu Um pequezinho, show Então temos aqui o que a gente precisa pra fazer O coração do mar E agora, putz, agora que eu lembrei, mano Pra fazer o coração do mar, além das conchas Eu tenho que achar a desgraça do coração, né, mano Ah, que legal, né, velho Que divertido Tá, vamos lá, vamos lá na casa do Halse Primeiro de tudo, pegar as conchas Então o segundo passo é vir aqui pegar as conchas do mar, né O Halse falou pra mim que tá aqui Em algum lugar, né Ele falou baú externo da farm de Creeper Aqui é a farm de Creeper dele Tá Será que é aqui? Não, aqui não é Dá uma olhada em algum outro lugar por aqui Oh, é aqui, ó Tem um baú ali embaixo d'água, ali, ó Ah Eu não tinha visto, velho Ah, é um baú de tesouro, pô É Aí que tá meus itens Ah, entendi Maneiro, pô Se você precisar pegar, você pode pegar aí O meu tá lá, tá cheio de baú Só não tá cheio Ó, quer ver? Aqui, ó, tá aqui, ó Tá nesse baú aqui, ó Beleza, ó Um presente pra você O que que é? Não vale isso aí, mas tá bom Ah, não, pô Isso aí é da farm nossa Não precisa pagar nada, não, pô Pode pegar o que você precisar aí, cara Se você precisar, você pode me pegar aqui Posso roubar o coração do mar também? Pode, cara, pode, pode sim Ah, eu tô uma preguiça de buscar Pode sim Ô, o Raul tá patrocinando nós aqui, galera Não, Fax, você é de casa, velho Você é tipo uma mãe velha Pode chegar abrindo de ladeira Trocando de canal Tá tranquilo Fico feliz, pô Pode ficar à vontade aí, cara Tranquilaço Caraca, isso aqui rendeu tudo na farm lá? É Mano, você farmou, hein? Eu farmei, acho que uns 10 É... Tridente aí Foi enquanto eu cheguei com meus ponchos Nossa, que vontade Mas valeu, Raul Vai ajudar muito isso aqui já Qualquer coisa que tu precisar Nem precisa pedir Pode vir pegar Pólvora Melancia Pode vir pegar Pô, valeu, mano Ali atrás tem mel Tem papel ali também Naquela outra construção Pode pegar à vontade Ah, mas por enquanto é só isso mesmo É isso aí que eu vou precisar Mas isso aqui vai ficar lá na cidade Então todo mundo vai usar Tá bom, beleza Tamo junto Valeu, Raul Obrigadão, mano De qualquer forma, pessoal A segunda etapa tá pronta E o Raul já matou uma outra etapa nossa A gente não vai precisar nem ir atrás De Coração do Mar Ele já deu o Coração do Mar junto Então agora só tem que montar isso Lá do lado da prefeitura E botar isso pra rodar Agora eu construo aqui O nosso querido Coração do Mar Conduite Conduite, Coração do Mar, né Eu acho mais bonito Chamar de Coração do Mar Do que de Conduite Na real Mas os caras querem pôr Conduite Vai ser Conduite Mas a Coração do Mar Foi mais sentido De qualquer forma Agora a gente vai lá Pra Top City de novo E eu vou montar Essa estrutura Igual o meu coração ali Lá na prefeitura Ou lá embaixo da prefeitura Inclusive vou levar uma plaquinha Pra falar que é meu E agora a gente monta Isso aqui Aqui embaixo Onde? Eu acho Eu não sei se vale mais a pena Eu montar ele mais pro meio Da cidade Pra eu tentar pegar a área inteira Dela Ou Eu faço o seguinte Vamos montar ele aqui embaixo Mesmo E depois a gente pode fazer Ele Em outro lugar Tá ligado? A gente pode mover ele de lugar Pra tentar pegar uma área maior Então a gente põe aqui Conduite Eu tenho que fazer Toda a estrutura E beleza Eu fiz um lugar No único lugar Que eu não poderia fazer Bora Vou mudar isso aqui Deixa eu montar Isso aqui É, eu vou montar no lugar Montado Acho que agora O que eu vou fazer Acho que eu vou aproveitar Pra ir farmar netherite Porque Vai demorar Tá ligado? Eu odeio farmar netherite Vocês já sabem disso Mas eu preciso 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 achar pelo menos 4 4 São 16 fragmentos Que a gente precisa 16 scrap Por sorte Eu não tô usando a farm da LG Que eu nem paguei ainda Mas a gente vai usar ela Pra pagar ele É isso É, no carro da polícia Já entrou lá? Ai, que susto Tá longe No carro da polícia Peraí, peraí 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 Tá devolvendo Gente, calma Sem briga, gente Calma Ô, prefeito Pode andar pelado ali? É, por favor Ele tá exibindo O novo empreendimento Que ele vai abrir Caraca O que que você fez, mano? Tá brabo, hein? Vem, monstro Vem, não faz Então, ô, ô, Jota Eu botei o brilho Ah, não esquece a placa Boa Nono Enterprise Agora sim Escrevendo um negócio errado aí Bora Bom, agora é a hora que Ninguém gosta, né? A hora de farmar Eu preciso de 16 Nether Scrap Deixa eu tentar achar o mais rápido possível Vou tentar usar Eu tenho um monte de poção de fogo aqui Pra não morrer por um acaso, né? E eu vou tentar usar Na picaretada Em vez de cama Vamos ver se vai dar certo mesmo De qualquer forma Eu vou lá pro final Do meu túnel Porque lá eu sei Que ninguém foi ainda Pelo menos é o que eu espero, né? Mas vamos que vamos Perder um tempinho aqui Uma Só faltam mais 15 agora Duas Três Quatro Beleza, hein? Já foi uma netherita Já, né? Essa brincadeira Já Depois de algum tempo Temos aqui os 16 Nether Scrap Que eu precisava E também o Zorim aqui Então vamos fazer o seguinte Isso Isso Um, dois, três, quatro GG Finalmente, cara Depois de vários episódios Eu vou poder comprar O BrotherKide E eu vou ter que poder Pagar o LG, mano Então vamos resolver isso já Primeiro vamos lá Pagar o LG Tamo aqui na casa LG E vamos por aqui O baúzinho O tá pago Isso Caraca, vela A gente tá trabalhando Essa hora, mano Na moral E a gente põe aqui assim, ó Finalmente Tá aí, ó Tá na mão Tá na mão LG tá pago Agora vamos lá Na Broderagem Broderagem Comprar o BrotherKard Eu já vou lá Eu já pego Eu acho que eu já vou pegar Uns livros, né? Porque aí eu já pego Os encantamentos também Aí, chegamos aqui na Broderagem Aqui é tudo automático Então Eu sei que se eu levar As duas netheritas Pra onde eu preciso Quando é que compro O BrotherKard mesmo? As instituições primeiro Compro o BrotherKard Por duas barras netheritas Então, olha aqui Ha BrotherKard Tá aqui Coloca o BrotherKard aqui É Deixa eu ver como é que eu tô De esmeralda Boa, Anofax É isso Você coloca o Ender Chest Do lado do Ender Chest Entendeu? Eu tenho 21 blocos de esmeralda Acho que dá, né? Eu coloco o BrotherKard Aqui, né? Maneiro Maneiro Deixa eu deixar o BrotherKard aqui Que isso é importante, né? Tá 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 Aqui Agora eu tenho que achar Onde que vem de Mending Geral Tridente Vara de Pesca Maldições Caraca, o negócio tá completo, mano Ferramenta Espada Ferramenta e espada Deixa eu ver Fortuna Eficiência Toque suave Não, quero um Braking Caraca, velho Eu sabia que ia ser bom Mas melhor Deixa eu ver o negócio Tá faltando Eu preciso do Protection 4 Aqui, né? Hein, Blake? Tem Protection 4 aqui, meu irmão Aqui é Besta Arco Tridente Geral Ô, vamos falar o negócio Falar real pra vocês Só de olhar isso aqui Me deu mó preguiça de pensar no trampo que deu pra fazer Você tá maluco Tá maluco, meu irmão Remendo Durabilidade Remendo É esse que eu quero Tá, eu preciso de livro Ah É isso Deixa eu ver Nova esmeralda Por uma coisa de livro É absurdo, né, meu amigo? Vocês são careiro pacas, meu irmão É, tá tudo nove Vocês são muito careiro Não tem problema Não tem problema Não tem problema Tem um monte de esmeralda Tá bom Tem acesso ilimitado Então tá de boas Vamos primeiro comprar um livro aqui Isso aqui vai me dar três livros, né? E... Caraca, por doze o Mending, velho Remending Remending Tá, eu vou pôr um Mending na vara Um na picareta Tá, eu preciso de mais um Mending Então... Vou pôr mais bookshelf aqui Tem mais alguma coisa que eu preciso de Mending? Não, acho que é isso Por enquanto É, eu sempre posso voltar aqui, né? Agora eu tenho o Brother Card Eu faço o que eu quiser, né? O que mais que é importante pra pegar? A durabilidade A durabilidade é bom também Unbreaking Ótimo E já que a gente tá aqui, né? Deixa eu pegar O Protection 4, né? Ah, tá bom Comprei um livro Uma estante a mais também Dá nada Eu vou ter que comprar O desencantamento do... Da vara de pesca mesmo Deixa eu ver o que tem de bom aqui Temos Luck of the Sea E Lure Eu preciso de Lure Luck of the Sea não vai me ajudar Mas a gente pode comprar os dois, né? A gente compra Lure E a gente compra Luck of the Sea Tem mais alguma coisa que eu preciso da vara? Acho que não, né? Acho que é isso, né, velho? Eu acho que é isso Tamo completo Eu acho que é isso, pessoal Hum, eu posso pôr uma eficiência aqui Acho que eficiência aqui no machado é uma boa, né? Que tá faltando Cadê eficiência? Ferramentas Eficiência Didi É isso Acho que agora acabou mesmo Acho que agora acabou Porque acabou as esmeraldas também Mas bora Bora que bora Bora que bora Vamos pra casa Encantar esses itens E Didi Fazer a vara E fazer A farm Bom, agora vamos aplicar os encantamentos Nos equipamentos, né? Sabe o que eu esqueci? Eu esqueci da minha espada, né? A espada tá podre ainda Pelo menos ela tem Manger, né? Mas eu preciso pôr um Breakable nela Depois pôr Flame Sei lá, velho Eu vou colocar algumas coisas Os encantamentos estão aqui Deixa eu pegar É pegar tudo, né? Eu preciso fazer uma vara de pesca também Isso é importante É uma boa E depois disso eu vou ter que ir lá no No The End de novo Pra reparar o resto dos equipamentos Porque se não Eu vou quebrar tudo Tudo podre Tá tudo podre Primeiro de tudo Vamos lá É um Breaking na vara Aí Lure E Luck of the Sea Eu vou acabar com meus negócios aqui Eficiência Manger Ah, eu preciso pôr Manger na vara também Vamos pôr Manger aqui Pôr Manger aqui Eu não tenho experiência Tá, eu vou pegar experiência aqui Dessa forma mesmo, velho Dois de super rapidinho Bom Então agora tá tudo com seu touch Tudo encantadinho Realmente só falta A 20 matar E Partiu lá The End Consertar tudo E próximo passo é Partiu fazer a farm De peixe Pra gente pegar uns peixinhos Ó, vamos construir a farm A farm é Pelo que eu vi Eu vi Eu nem sei quem que criou isso aqui Porque eu vi 200 vídeos diferentes Dessa desgraça Então É tudo igual as farms É tudo o mesmo É a mesma farm Entendeu? É aqui e aqui Mas não é minha É isso vocês precisam saber Isso aqui e aqui Aí abre aqui Aí a gente coloca o note block Nisso aqui Em cima disso a gente coloca um bloquinho Ah Esse cara tem que ficar aqui Esse bloco pode até quebrar Ou deixa ali Sei lá E isso aqui vem aqui E aí a gente joga uma aguinha Aqui assim É só isso É só isso E pelo que eu entendi Você vem aqui ó Aí você mira a pressure plate E segura o botão direito E teoricamente você vai farmar Aí deve ter um Um dos vídeos De uma dica boa Que você aperta F3T Quando você tá aqui assim Ele recarrega o negócio Você solta o botão E o negócio fica clicando sozinho Pra sempre Pra sempre Olha lá Sem mãos Sem mãos E teoricamente Vai pescar alguma coisa Vamos ver Vamos testar agora Vamos esperar pescar Aí pescou Pescou O que que pescou? Mas pescou Depois a gente volta Olá posso largar aqui Até amanhã se eu quiser Lá pescou de novo Pescou de novo Fiche business Uh Peguei um water bottle Ou seja Pode ser que pesque As coisas aqui né mano Os esqueminha de Será que é da tesouro mano Só porque eu tô no mar Talvez seja interessante A farm de pesca Funcionou dentro do esperado Ela não funciona Pra tesouro Que já era esperado Mas o Peixe até que ela pega Relativamente ok Eu posso largar a farm Offline lá se eu quiser Deixar o personagem Não que seja algo Muito inteligente Mas enquanto a gente Vai fazendo tipo Uma thumb Alguma outra coisa Que eu não tô mexendo no jogo Eu posso largar ele lá E ela fica farmando Isso é uma coisa boa E vai suprir meu restaurante Eu não vou vender nada Muito caro no restaurante A ideia não é ter lucro né A ideia É só sacanear o prefeito Então Mesmo porque O prefeito tá de sócio Restaurante Que vai abrir amanhã também Entendeu? Vamos fazer o E Esse é o rolê Esse é o rolê E Agora o que eu tô fazendo Eu dei um pulo aqui Na minha farm manual De diametista E eu tô pegando Ametista pra gente Fazer o vidro fosco Porque vai fazer Render mais meu vidro E é mais bonito né Então Vou pegar um pouquinho De diametista aqui E nada Vou encher a mão De diametista aqui Com tudo que tem diametista aqui Porque tem bastante E daqui a pouco A gente vai lá Começar a planear O terreno Pra começar a construção Agora é a hora Vamos começar a construir o restaurante Mas antes de começar Realmente Eu preciso acertar O terreno Certo? A altura que eu vou deixar Vai ser essa altura aqui Então Toda essa parte aqui Eu vou ter que tirar Eu vou fazer ele mais ou menos aqui Porque vai ser um lugar mais fácil Pra eu conseguir fazer uma integração Com a estrada ali E eu vou ter que dar um jeito De fechar também Essa ravina Então Tem um trampinho razoável aí Agora que eu tenho que começar Antes que Eu não termine isso Um dia Terreno demarcado E planeado Então o meu restaurante vai ser aqui Esse aqui vai ser o piso Então o piso vai ficar um abaixo E a parede vai ficar um acima Assim O que eu vou usar Desses de bloco aqui Eu vou usar um pouco de Prismarine Eu vou usar Tanto Prismarine Lamp Ou Sea Lantern Como acho que dois tipos De Prismarine Que eu vou precisar Aquela normalzinha E aquela mais escura Eu vou usar Deep Slate Brick também Pra fazer a parte de fora Eu vou usar Warped Plank Eu vou usar Cobre Oxidado Que eu deixei aqui em cima Pra fazer a porta também Então a gente vai fazer Nesse pattern aí Tem algumas coisas do Nether e tal Que eu vou ter que fazer também Eu vou usar um pouco de Quartz E eu vou aproveitar Pra comprar as coisas da loja Porque tipo Esse tipo de É Eu vou usar esse bloco aqui E esse E esse aqui ó E eu vou comprar Principalmente eu vou usar Bastante essa loja aqui Que é do bloco de Quartz Aqui E quer dizer Bloco de Quartz Não Esse bloco aqui De Prismarine E eu vou usar Também no shopping Eu vou comprar um pouco De Quartz Porque aqui no shopping Tá vendendo Quartz Isso aí facilita a minha vida Pra não ter que ficar me matando Eu tenho um pouco de diamante Não é muita coisa Mas eu acho que vai ser o suficiente Então eu vou começar a construção Então a base do negócio Já vai ser Um pouco desse Prismarine mais escura Então deixa eu pegar um pouco De diamante aqui Pior que a Prismarine mais escura É o mais caro né Mas tem problema Deixa eu ver se tem Então vamos ver se tem Aqui Um pack e três diamantes Então um, dois, três Um, três diamantes aqui Pega um packzão Eu vou usar isso por enquanto Conforme for necessitando Eu vim comprar aqui também Espero que esses Dezenove diamantes O CD Até o final da construção Até o final da construção Finalmente pessoal Acabei a construção Vocês já devem ter visto Um pouco pela timelapse Mas agora eu vou mostrar Detalhes do nosso Restaurante submerso Que na verdade Ele vai ser um sushi bar Exatamente Não só um sushi bar Ele vai ser um sushi bar Super reservado Fino Fino Sabe aqueles Aqueles restaurantes finos Que ninguém vai Que você pede a comida Vem um pouquinho só E só tem gente Com o nariz apontado Então desse tipo mesmo É isso que eu quero aqui Tcharam Temos aqui O nosso sushi bar Ele não tem nome ainda Eu estou cogitando Chamá-lo de Deep sushi Porque é um sushi Dentro d'água A experiência vai ser Diferente aqui No nosso restaurante Porque aqui eu já posso Pegar e matar o peixe Na frente do cliente Tá ligado? Peixe nadando Você pega pela mão E já era Já faz sushi na hora Entendeu? Na verdade eu vou fazer Não vai ser Um negócio automático Vão ser Para reuniões Reservas e tal E a ideia é eu justamente Fazer os pratos Para os clientes E vai ser base De alga e salmão Basicamente Tá fechado o restaurante Deixa que não entre E ele é assim Temos aqui Três mesinhas A gente tem que lembrar Que um restaurante fino Não precisa de muita mesa Não vai ter muvuca São coisas reservadas Um lugar reservado Aqui onde você pode Conversar tranquilamente A vontade Porque a água em si Não deixa os outros Ouvir também Entendeu? E ele é submerso A gente consegue esperar Por causa do poder Do coração do mar E aqui a gente tem Um balcãozinho Onde vai fazer o sushi E as mesinhas bonitinhas Onde é possível Até sentar Olha que bonitinho Aí eu fiz uns detalhes Com lustre Um pouco de Eu não precisei Me preocupar tanto Com iluminação Por causa que O coração do mar Me dá o efeito De night vision Então eu acabei usando Eu gosto muito Dessa lâmpada Que é a lâmpada De soul torch Mas Ela ilumina muito pouco Entendeu? De qualquer forma Eu uso bastante iluminação Também A gente tem Lâmpada do mar aqui A sea lantern Tem um monte de sea lantern Aqui Eu usei um pouquinho Daquela lâmpada nova Lá do nether Nova É um ponto de 16 O que tá faltando aqui É isso aqui Oxidar A ideia é ele ficar verde Também pra combinar Com o resto A única coisa Que vai destoar um pouco É realmente o fundo Que é pra chamar Atenção mesmo Aquele fundo lá E por fora Ele é meio quadradão Só que é proposital Também Por causa que É pra chamar atenção Lembra que eu falei Pra vocês Que eu quero fazer Uma construção Que eu não vou pagar Aluguel A ideia é essa Eu tô num lugar aqui Que teoricamente O prefeito Não tem autoridade Eu tô dentro d'água O prefeito tem autoridade Sobre a terra aqui Mas dentro d'água Onde é a terra dele Me disseram que até Ele disse isso Porque ele não paga Aluguel da prefeitura Porque a prefeitura Não tá na ilha Então eu também não tô Certo De qualquer forma Eu vou fazer um convite Especial pro prefeito Por causa que O prefeito é uma figura Ilustre aqui de Top City Não só ele Eu vou chamar o prefeito E algumas outras figuras Aqui Alguns grandes nomes Aqui de Top City Pra conhecer o restaurante E fazer uma inauguração Bem privada Uma festinha Só com Gente Top De Top Craft Entendeu Mas eu vou deixar um convite Pro prefeito Só pra ele ver o restaurante Eu quero ver a reação dele É isso que eu quero ver Eu quero É pra cutucar mesmo Antes de eu ir lá O que vocês acharam Pessoal Eu quero saber nos comentários Duas coisas Primeiro Sugestões de nome Pro restaurante Vocês gostaram de Dipe Sushi Eu achei maneiro Mas eu quero saber de vocês Segundo Nono Builder É real Nono Builder É real E eu quero saber Uma nota de 0 a 10 Piscosição aqui Eu particularmente Apesar da parte externa Não ficar tão boa Eu concordo Mas é o que eu falei É meio proposital Fazer um cachotão Internamente eu gostei muito E eu desenvolvi do zero Essa construção De novo E eu tô me sentindo bem Porque eu tô construindo legalzinho Ah, mas é pequenininho Galera Eu gosto de fazer construção pequena Eu não gosto de fazer Os negócios muito grandes Tudo que vocês vão ver Eu construindo Vai ser sempre salinha Pequenininha Apertadinho É o que eu acho legal No Minecraft Eu não tenho como fugir muito disso Esses negócios grandões Não é pra mim Eu me perco Eu me perco Os negócios ficam tudo abertos Eu não consigo preencher o espaço E tal Mas é isso Vamos começar aqui Deixar pro gabinete do prefeito Aqui pra gente escrever a carta Vamos começar aqui, ó Primeiramente Vamos colocar uma plaquinha aqui Um convite Especial Para o prefeito Prefeito A p... Agora sim É, agora a gente começa o livrinho aqui Caro senhor prefeito Venho aqui te convidar Para inauguração Do mais novo Sushi Bar de Top City Não tem nome ainda Um restaurante Finíssimo Que será Acho que inicialmente é isso, né? Porque é só pra dar uma cutucada É só pra ele ver o restaurante ali embaixo Vou me mudar aqui Vou por dos mares de Top City Para não ter... Não ter rosto Tá ligado? Conheço o prefeito Pronto Deixa aqui pro prefeito E é isso Vamos ver o que ele vai vir falar comigo Eu tenho certeza Conhecendo... Ai Tá Conhecendo esse prefeito Ele vai querer vir... Me cobrar Certeza que ele vai querer vir cobrar É... No dia da inauguração Mas que seja Eu já tenho um plano pra isso E... Eu quero saber de vocês também Mais uma coisa nos comentários Quais são as outras pessoas que eu devo chamar aqui pra vir pra inauguração Vamos chamar todo mundo? Vamos chamar só alguns? Vamos criar mais intriga? O que vocês acham? E por hoje, galera Eu vou ficando por aqui Porque esse vídeo aqui, pessoal Vocês não tem noção, mano São agora 4h18 da manhã E eu comecei a gravar isso por volta das 8h da noite Que foi a hora que eu abri live Então estamos aí há muito tempo gravando vídeo Mas ficou legal Ficou um resultado bacana Eu tive que fazer um monte de coisa Vocês viram aí no vídeo E eu tô muito feliz com isso E é isso Espero que vocês tenham gostado de mais um vídeo Se gostou, como sempre Não esquece de deixar o like Não esquece de compartilhar Se inscreve no canal se você não for inscrito Esse eu vou ficando por aqui Um grande abraço Valeu, falou, é Fui!